Muito boa noite, Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente do Partido, caros companheiros congressistas, uma intervenção muito rápida, estamos praticamente a concluir o processo eleitoral interno e de facto temos agora um período eleitoral muito importante que é as autárquicas e as regionais. E em relação às autárquicas eu queria deixar aqui três alertas muito importantes relativamente ao que o Governo está a fazer neste momento em Portugal. Tivemos o PSD ao lado do Governo para fazer a descentralização, está a ser o maior embuste de Portugal. Para terem uma ideia de como está a ser conduzido este processo, temos 22 diplomas sobre descentralização, o que este Governo está a fazer é transferir para as autarquias locais despesa e as tarefas que não gostam de fazer sem qualquer competência decisória. É um embuste, deve ser adiado e deve ser refeito este processo. Uma outra lei que nos está a condicionar, se bem se recordam depois dos incêndios e dos 111 mortos de 2017, foi publicada uma lei que obriga as autarquias a fazer a limpeza da floresta. São milhares e milhares de hectares de floresta que são devastados. É um crime ambiental que se está a cometer neste país, porque a floresta retém carbono e o que se está a ver em qualquer território é um corte a varrer com o arrastamento de solos que isso vai provocar. É um erro, é um disparate. Ah, e agora estão a multar as autarquias que não fazem a limpeza. Há processos de contraordenação. Na altura eu já dizia que os Presidentes de Câmara, dentro de um ou dois anos, iam ser arruídos. Neste momento as Câmaras pagam processos de contraordenação. Um terceiro embuste que se está a fazer e que foi visto como uma benfeitoria, que é o parto, o passo único, foi-nos vendido como uma grande benfeitoria em período pré-eleitoral. O que está a acontecer é que o Governo não está a cumprir com as suas contrapartidas e todos os municípios que estão a participar neste processo vão ter os orçamentos municipais condenados a pagar milhões e milhões de euros que não vai chegar para pagar os custos. É mais um embuste. Senhor Presidente, queria-lhe dar uma nota muito importante. Acho que o partido se recupera se começarmos por ganhar as próximas autárquicas. É um trabalho extremamente difícil. Ouvi o discurso de V. Exª ontem à noite e é verdade. Temos que ir buscar os melhores, sejam do nosso partido ou não sejam do nosso partido. Temos que ir buscar os homens e mulheres bons de cada terra. E há um exemplo, e eu vou repetir o meu colega Álvaro Amaro e amigo, que ele disse muito bem. Há um exemplo. Durão Barroso ganhou o país quando derrubou António Guterres com as eleições autárquicas. E o que é que ele fez para derrubar António Guterres? Foi buscar todos, foi buscar todos, ministros, ex-ministros, secretários de Estado. Ganhámos autarquias que até àquela altura eram impensáveis, inclusive a Câmara do Porto. E acho que V. Exª, se conseguir fazer isto, não é fácil. É um trabalho árduo. O PSD pode ganhar autárquicas. E como disse o Paulo Rangel e muito bem, as autárquicas são em 2021. E eu gostava muito que no início de 2022 o Governo se estivesse a demitir por ter sido derrotado nas autárquicas e o PSD fosse a eleições com o meu ânimo redobrado. Uma última nota. Peço que termino, companheiro. Termino já. Para além desta recomendação, queria dar uma nota que me tem aqui também tocado muito. Nós temos falado aqui no nosso partido, somos mais ao centro, mais à direita, mais conservadores, mais liberais. Eu penso que é esta a grande riqueza do PSD. Temos cá conservadores, temos cá liberais, temos cá social-democratas. Há uma coisa que eu sei que não somos, Sr. Presidente, não somos socialistas. Acreditamos no mérito, acreditamos no esforço, acreditamos no trabalho. É esta a matriz do Partido Social-Democrata. Muito obrigado. Muito obrigado.